E aí pessoas do YouTube, continuando a nossa série de hot dogs aí, partiu ao leilão que está localizado aqui, um lance arriscado ao nome da missão que iremos fazer neste episódio, bora lá! É muito fácil, mas algo me diz que as coisas não vão sair desse jeito. Lamento, Sr. Crispy. Precisamos da arma. Não queria ser desagradável. Nenhum arranhão. O Sr. Queen disse que quer ver a mercadoria. Gosta de saber o que estou pagando. Beleza, estamos dentro. A mercadoria seria entregue aqui. Onde eu posso encontrar a Poppy? O Sr. Queen recebeu seu pedido. Relaxa, ela está aqui. Saiba das regras do Sr. Queen. Pagamentos por uma conta protegida ou à vista em dinheiro. Se antes do lance quiser experimentar uma garota, terá que pagar uma taxa. As garotas premium estão fora. Não queremos baixar o valor. É, eu entendo. Realmente, cara. É um leilão de garotas. O Sr. Queen. 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 Está com o Iraque. Beleza. É o Iraque que queremos Quando eu chegar lá o Sr. Queen vai me reconhecer Porque ele já me viu uma vez E aí acho que o bagulho vai ser muito louco Ok, eu achei que dava pra entrar aqui Pra ver se tinha algum item, mas não dá Com todo o respeito, são seus homens que desapareceram Tá arriscado agora, segurança extra não é o suficiente Devíamos ter cancelado O risco é deixar que vejam você como um fraco Relaxe, faça o que precisa fazer Não faça disso grande coisa Meus homens estão espalhados Seus homens são descartáveis, o Iraque O negócio precisa continuar Por enquanto Descubra quem matou meus homens É tudo Sr. Crispy Com licença É claro Nosso convidado de honra, senhor Sr. Queen, infelizmente não posso ficar Gostou do show? Qual deles, o que está embaixo ou de cima? Ah, meu sócio, o Sr. Iraque Ele é um soldado leal Mas ele é jovem O que vê quando olha lá embaixo? Bom, eu vejo Alguém mostrando seu poder O Sr. Iraque Vê isso como um leilão E vê Uma recompensa A experiência me ensinou A não ser manipulado A nunca recuar Não perceba um sotaque, Sr. Crispy A vida me ensinou muita coisa para chegar onde estou A sorte não tem nada a ver com isso O Sr. Crispy Não confio em você Eu sei, vamos embora Vem aqui Mais perto Essa tatuagem É um dispositivo de rastreamento inserido na pele É muito eficiente para os negócios Posso embaralhar o sinal É isso? Sim Eu escutei eles falarem do Crispy Eles sabem que tem algo de errado Você tem que sair daqui Pelo corão Venha comigo Não, não vou deixar as minhas amigas Tá bom Vou enviar ajuda É cara Agora vamos lá É nóis Pular arquivo de áudio Não estou interessado Mas enfim Tentar fugir aqui sem alertar ninguém Até agora tudo bem Belezinha Foi bonita essa derrubada Vamos pegar a arma Isso Vai pra lá Vai Muita calma nessa hora Caraca hein Estou quase encurralado Quase conseguindo Vamos lá Calminha Muita calma Caraca Eu achei que era aqui Eu tenho que subir mano Aff Fé 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 O que é isso? Ok, aqui estou mais uma vez. Derrubei aquele guarda que estava ali, da outra vez eu não tinha feito isso. E vamos lá, bem calminho. Seria legal se minha arma tivesse silenciador, mas ela não tem. Foi isso que me fez ser descoberto da outra vez. Cara, foda-se. Aí, tome cuidado. Vou derrubar ele também, que esse cara está me atrapalhando. Beleza. É melhor recarregar minhas armas. Todo mundo está tentando me matar. Ok, agora um pequeno hackeamento aqui. Só isso? Beleza, vamos lá então. Agora sim, vamos equipar as nossas armas favoritas, né? Com o silenciador, pá. Beleza. E ainda assim, tomando muito cuidado. Que lindo. É, agora eu não tenho mais necessidade para silenciador, né? Caraca, tem que desbloquear essa porta ainda. Mas beleza, ainda bem que tinham aqueles explosivos, mano. Agora é só fugir. Bem feito, vacilão. Ok, agora sim, dá para andar mais um pouquinho sem chamar a atenção dos caras. Vamos lá. Oh, maravilha. É disso que eu estou falando. Ah lá. Haha, moleque. O carinha ali já ficou em choque. Vamos ver aqui, esse de cima aqui. Se tem alguma coisa que a gente pode fazer aqui. Ah lá, o cara ali até caiu, mano. Vem perto desse negócio aqui para você ver. Vem, vacilão. Haha. Ah, moleque. Aí, peguei aquele que estava aqui. Maravilha. Cuidado. Ei, de que é essa merda que está pitando? Cuidado, cara. Não dessa coisa, puta. Ha, matou o outro ali. Louco. Beleza, agora vamos utilizar das nossas armas. Usar silenciosador ainda, né? Silenciador. Caraca, como que é difícil falar silenciador? Hahaha. Dois em um, uma pancada só, maravilha. Ah lá, os caras estão tudo sendo explodidos, mano. Aquele bagulho não estoura, eu achei que ia estourar. Beleza, vamos que vamos. Olha o cara quase me vendo ali. E morreu. É o outro ali não, mas está quase. Os caras não me viram ainda, mano. Ei, encontra esse filho da puta. Vamos chamar a atenção deles para esse negócio aqui, ó. Ah lá, olha só. Assustou, é? Ficou assustadinho? Ai, meu Deus. Não vejo merda nenhuma por aqui. Vou checar o outro caminho. Na nuca, velho. Beleza. Só falta um, parece. Pelo que eu estou vendo no meu mapa aqui. O maluco parece que está ali em cima. Vou ficar meio esperto aqui, né? É, o cara parece que está ali. É, o cara. Errei. Caraca. Agora você me viu, né? Demorou, hein? Ah, dá para explodir ele. Só para garantir, né? Explodi e atirei. Beleza. Beleza, vamos deixar o celular ativado. Sinto que vou ser encurralado aqui, mano. Hora de matar o filho da puta! Bom, já morri duas vezes tentando fazer essa escapada. Vamos tentar fazer um negócio um pouquinho mais bonito agora. Se eu encontrar alguém aí, eu vou atirar no meio da sua cara. Isso daqui não é a porra do africanistão. E eu não soltar... Vamos lá com calma tentar não ser visto. Porque se eu for visto, mano... Tem muito maluco. Aí eu acabo morrendo. É inevitável. Vamos lá tentar usar tudo esses bagulho para hackear aqui, para matar os caras. Não vejo nada, mas eu vou lá para o outro lugar. Beleza, aos poucos vou eliminando esses imbecis infelizes. Porque vocês não tem noção, mano. Tem muito cara. Vamos lá com calma, hein? Com muita calminha. Deixar selecionado aqui e criar já mais umas granadas. Deixar selecionado aqui um DI de proximidade. Melhorei de foco, apagão. Uh, apagão, cara. Eu posso tentar usar o apagão, né? Beleza, vamos lá. Isso daqui eu já tentei... Eu já fiz antes, já vim por esse caminho aqui em cima, que tem menos cara. Aqui tinha um maluco com um rifle, mano. Cadê esse cara aqui que ficava aqui? Ele ficava nessa janelinha aqui com um rifle. Sumiu. Sei lá, deve ter morrido de susto. Olha os caras aqui, mano. É fodes. É muito fodes. Beleza. Essa morte foi bonita. Agora eu tenho que chegar ao outro lado sem chamar a atenção dos caras, mano. Tem um ali, ó. Tem um sniper ali, mano. Olha a mira dele passando aqui. Eu acho que eu acertei ele. Parece que ele tá incomodado. Não. Uh, caramba. Preciso usar o melhorei de foco. Vamos fazer um apagão, vai. Aproveitar desse apagão pra soltar umas granadas aqui. A atividade é o que aconteceu na puta, por favor. Beleza. Mais ou menos lindo. Muita calma, muita calma. Ah, me viram. Malditos. Como que eu saio daqui agora? Eu achei que eu tinha que vir por cima, mas não é. Por cima. Tem uma porta aqui. Será que eu consigo sair por ela? Por favor, por favor, abra. Perfeito. Maravilha. Missão concluída, eu imagino. Foge, foge, foge. Pé na tábua. Pro outro lado. Aqui não tem saída. Caraca, os malucos tentando me matar aqui ainda. Beleza, então eu imagino que pro vídeo de hoje é isso, galera. Já vou ficando por aqui. Tem um tiroteio enorme acontecendo. No Barrels, em Brandon Docks. É isso aí. Valeu, até a próxima. Barrels, na Brandon Docks. Por favor, responda. Os policiais vão achar as garotas e levá-las para um lugar seguro. Qualquer um desses candidatos. Se algum deles vacilar, vai acabar meu prato. Eu vou ficar de olho nesses caras e vou procurar por eles no perfilador. Assim posso revelar o que eles fizeram e acabar com esse grupo. Sr. Pierce, o Jack sumiu por aí. Estou muito preocupada. Eu ia chamar a polícia, mas eu queria te ligar primeiro. Não, não. Tudo bem. Ele faz isso às vezes. Ele tá estressado. Ele gosta de andar de trem. Não se preocupe. Eu sei como encontrá-lo. Me ligue assim que souber de alguma coisa. Seria melhor nós chamarmos a polícia se você não conseguir encontrá-lo. Vai ficar tudo bem. É sério. Estava preocupado que o Jack faria isso. Não é uma criança de ficar parada. Puxou o tio dele. Saiu pra procurar a mãe. Pra onde ele iria? Aí está ele.